E aí galera, estamos aqui no farol, mas está tão nublado, ou seja, a neblina está tão forte que você não consegue ver muito bem. Espero que consigo ver alguma coisa quando chegar ali no farol. Eu já estive aqui em 2016 e agora voltando para visitar novamente. Está um pouco frio aqui. Mas como falei, brasileiro, olha como brasileiro anda. Muito interessante, vamos ver quando esse farol foi criado. Olha só, foi em 1873 a 1930 essa criação. Então bem interessante. E você só paga para estacionar o carro aqui. Então eles têm várias opções, o valor de 7 dólares para o carro para o dia, ou você pode pagar 10 dólares por 5 dias e visitar qualquer farol na costa do estado de Oregon. Então decidimos fazer o de 10 dólares, porque nós ainda estamos em Oregon e vamos viajar bastante. É bem interessante, mesmo com o tempo nublado, ainda dá para ver um pouco. E ficou legal esse fundo de tela. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal